A CIDADE NO BRASIL Pois é cara, eu tomei uma decisão bem forte eu preciso que você me ajude nisso porque é complicado, ela é muito legal e eu não queria feri-la Entendo, eu to percebendo que você anda meio triste assim você sabe que a gente é parceiro, né? A gente divide muita coisa junto, né? Não sei se você sabe disso, mas pô, me diga ai onde é que eu posso te ajudar Eu quero viver outras experiências eu quero cair na putaria só que eu não sei como fazer isso Cara, eu posso te ensinar, porque você sabe que essa coisa de término de relacionamento eu tenho até uma certa experiência pós-graduação nisso mas eu preciso saber se você tá focado nisso, entendeu? É isso que você quer? É Instruções Vamos lá assim, eu posso te ajudar, você tem um caderno com folhas e branco? Pra quê? Faz uma lista Ela não vai acreditar, ela sabe que eu sou caseiro É... Você pode excluir ela do Facebook Que boa ideia Porque ela sabe que você não escolheu ela só do Facebook Porque você excluiu ela também da vida real É... Só que eu moro com ela, né? É... É... Fala que vai comprar cigarro Fala que vai comprar cigarro e não volta mais Eu não fumo Fala que vai comprar pão A gente tirou o pão da dieta Tem muito glúten, entendeu? E aí a gente tá tomando mais inhame, aí pinfe, tá pão Mas aí você tá dificultando o meu trabalho É... infalível Essa daí não tem... Não tem mulher que fique Fale que você tá pegando todo mundo Que você tá comendo geral Aí eu vou ferir ela Como é que ela vai... Receber isso ou isso? Fale pra ela que você tá pegando uma mulher só Que você tem sentimento Que agora ela é federal Que ela passou no máximo pra municipal Mulher não admite você ter sentimento com ninguém, não Pô, você quer que eu saia como um putão mesmo, né cara? Eu quero dizer a ela que não dá mais e só, cara Eu não tô com ninguém Então faça assim Inverta Inverta a situação Fale que ela tá te traindo Que você descobriu Que você sabe de tudo Mexa, mexa com o subconsciente dela Mas ela não me dá porno não, né velho? Não, não Então isso é moda É uma historinha que eu tô criando, entendeu? Pra você, né? Falar isso pra ela Ah, então... então fechou Tem uma técnica que eu posso te ensinar, hein? Eu sei até como te ensinar Como você argumentar isso pra ela Uma técnica que eu aprendi, entendeu? Nas minhas andanças pelo mundo, entendeu? Passei por um monte de Eregvan E lá tinha um livro Assim, uma pedra Uma pedra filosofal Tinha esse livro Era a que grandes mestres escreviam, né? Em suas passagens Todos deixavam lá Mandamentos Então eu li um desses mandamentos E lá dizia Respire fundo E começa a fazer respirações Assim, uns soquinhos Ofegantes Como se estivesse fazendo sexo selvagem É pra fazer? Sim, claro Por favor Ó, uns golpezinhos na barriga Você contrai o esfíntero Sabe o que é esfíntero, né? Contrai Pensa que eu tava fazendo amor com alguém Isso Isso Aí você se prepara Levanta com atitude Isso, tira o catarro do pulmão Isso E aí você larga o argumento Já sei de tudo, sua puta Levanta e vai Já sei de tudo, sua puta Bom, hein? Calma Pegue mais respiração É uma coisa que vem do esfínter Você contrai o esfíntero E aí Sobe com tudo Já sei de tudo, sua puta Boa Boa, essa foi boa, hein? Boa, boa Ela tá vindo aí Alã, o que é? Porque toda hora você manda em algum lugar Poxa Você não quer falar um negócio? Eu não sei Eu já sei de tudo Sua puta Funcionou Dois idiota e eu perdendo tempo Qual o problema? Que tonto Agora você pode relaxar Chega a perder Ai Eu quero terminar com você Porque eu descobri que você me dá corno Tá sabendo agora? É sério isso? Você tá me dando corno? Eu pensei que você sabia Não, mas Você falava brincando, né? Tô brincando agora? Daqui a pouco você vai me dizer que você me dá corno com o Reeves Você contou? Eu não, você contou? Porra, Genaína Uxi, falei nada Que porra é essa? Rapaz, vocês dois, rapaz Você tá me fazendo chupapá por correspondências? Ah, eu escovo o dente, tá? É Eu recebo vocês em casa, rapaz Mas a gente pode... Mas a gente não explica nada Você que explica, não tá aí conversando com ele? Sim, explica você E agora o que eu faço? Sei lá Perdoa Quem ama perdoa, né? É, você não disse que gosta dela? Oi Você sabe o que eu vou fazer com você, sua puta? Você sabe o que o senhor merece? Oi, depois desse Sabe o que eu vou fazer? Sabe o que vai acontecer? Eu vou te perdoar Pode ir embora pra casa Não vai não, é? Não, vou conversar um pouquinho aqui Com o Reeveson Ai ai Tô indo, viu? Ô, Jana Oi Dá uma olhada aí na mensagem que eu mandei pelo ar Eu ia ler, mas ele me ligou antes No caso eu leio Tô indo, viu? Todo mundo é cor, né, velho? É, pô Ainda bem que eu tô na moda Se você gostou, se você não gostou Compartilhe de qualquer maneira Pra poder ajudar a gente, beleza? Se inscrevendo aqui no canal E divulgando pros seus amigos Pros seus familiares Pra todo mundo que você quiser Tchau Tchau